Eu descobri porque a minha mama, ela veio a inframar, né? E ali eu descobri em 2012 que eu estava com câncer de mama. E ali eu fiz a quimioterapia, eu fiz a rádio, pra depois eu retirar a mama. Foi muito difícil, né? Porque ali quando eu perdi os cabelos, quando eu perdi a mama, foi muito difícil. Mas a gente tem que superar a enfermidade, né? E ali com o tempo eu superei porque o meu esposo, a família, nessa hora eles nos ajudam muito. Quando a gente está com aquela enfermidade, no momento que você fica sabendo, o seu mundo desaba ali. Mas o mais importante é superar, você saber que você está com saúde, você saber que você enfrentou. E o que é mais importante é que nós temos vida. O mais importante é isso. E a Lari, ela nos ensina isso. É superar, é perseverar. E não desistir jamais. Foi uma grande surpresa porque, assim, era meu sonho. Porque uma semana antes de eu estar ali tirando as fotos, Eu estava com uma irmã da igreja e ali eu cheguei em frente daquele lugar. E ali eu peguei e falei pra ela, nossa, que lugar bonito, que roupas lindas, maravilhosas. E eu peguei e falei pra ela, nós nunca vamos entrar nesse lugar. E ali ela falou, não, mas pra Deus não é impossível. Que eu me senti realmente um dia de princesa ali, porque era um sonho realizado. Que eu era uma pessoa muito deprimida, uma pessoa vazia, uma pessoa que eu não conversava muito com as pessoas, que eu me trancava muito dentro de casa. Quando eu recebi o convite pra ir no Alara ali, quando eu cheguei o primeiro dia, eu já vi que ia mudar a minha vida naquele lugar, porque são pessoas aconchegantes, ali tem paz, ali tem alegria. São pessoas que têm nos ajudado a superar a nossa enfermidade, a superar, e eu aprendi a superar a minha enfermidade, porque eu não me aceitava. Eu era uma pessoa que eu me escondia das pessoas, eu trocava de calçada, porque cada vez que eu me olhava no espelho, eu me achava imprestável, né? E quando eu cheguei ali, do tempo que eu estava ali, eu aprendi a superar, eu aprendi a ficar alegre, eu aprendi a conversar, que agora eu me entroso no meio das pessoas ali, né? E pode ter certeza que cabe você, cabe sempre mais um. Procuro a Alara, porque é um lugar que eu tenho certeza que vai caber você também. Cada um de nós que estamos ali, somos bem recebidas.